O Estado do Mato Grosso é o grande destaque na produção de soja do país, com áreas de altíssimo potencial produtivo e produtores que adotam tecnologia de ponta em suas lavouras. Localizado no centro-norte do Estado, a região médio-norte apresenta os mais variados ambientes de produção, com áreas de textura argilosa, média, arenosa e, em determinados locais, presença de nematóide de cisto. Para os agricultores desta região, que desejam realizar uma segunda safra, a cultivar DM75-I74i Pro oferece precocidade com ciclo médio de 101 dias da emergência à colheita, alto teto produtivo e resistência a diversas raças de nematóide de cisto. A população recomendada é de 380 mil plantas por hectare, podendo ser semeada a partir de 5 de outubro. TM80-I79i Pro é uma excelente opção da Dom Mário para ambientes de alto potencial. Apresenta o ciclo médio de 107 dias da emergência à colheita, podendo ser explorada em sistemas de cultivo visando uma segunda safra. Sua população recomendada é de 280 mil plantas por hectare, podendo ser semeada a partir de 1 de outubro. Em ambientes de textura média e argilosa e fertilidade média e alta, a Dom Mário oferece a cultivar TM82-I78i Pro, que tem como principal característica um sistema radicular agressivo, elevado peso de mil grãos e estabilidade produtiva. Seu ciclo médio é de 110 dias da emergência à colheita, podendo ser semeada a partir de 1 de outubro, com população recomendada de 280 mil plantas por hectare. Quer saber mais? Acesse dommario.com.br Dom Mário. Genética e informação para alta performance. Vamos assim.